Iniciando a comparação, o Moto G14 é um smartphone com internet 4G Dual Chip e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 177 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A15 5G é um aparelho com internet 5G Dual Chip e Wi-Fi rápido, com 16 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 200 gramas. Na parte da frente, o G14 tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A15 5G, também temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, mas com câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do G14, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A15 5G traz câmera principal tripla de 50, de 5 e de 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G14 foi lançado com o sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o A15 5G veio com Android 14 e processador Octa-Core, ligado com 4 ou 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o G14 chega com alto-falantes estéreo e a entrada P2 para fones de ouvido. Já o A15 5G possui alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 5.000, o G14 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A15 5G conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G14 são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do A15 5G também são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. Atualmente, o G14 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A15 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele vem sim com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!